Bem, é a decisão da Câmara e a Câmara é um poder independente. Enquanto for um poder independente e estiver lidando com as questões do orçamento da Câmara, a Câmara lidando com o seu próprio orçamento, não cabe a mim fazer juízo de valor. Agora, se para efetivar esses projetos que foram aprovados pela Câmara, mexer no orçamento, especialmente no orçamento de serviços essenciais da Prefeitura, aí não, aí a gente vai ter que sentar à mesa para dialogar, porque, por exemplo, uma outra emenda retira um milhão e meio de reais da manutenção dos nossos postos de saúde. Então, a gente já vem fazendo um trabalho muito grande de reforma, de ampliação dos nossos serviços e não tem como a gente imaginar que dá para tirar um milhão e meio de reais do orçamento da manutenção dos postos de saúde. Nós temos alguns indicativos, a gente já fez, já mostrou o que é que é possível, eu já estou apresentando mais um novo cenário e espero que a Câmara se dê a compreensão do quanto é importante o papel que ela tem nesse momento. Porque a cidade não pode ser prejudicada, 420 mil habitantes não podem ser prejudicados, de ter o orçamento da cidade não aprovado ou não votado por conta de qualquer que seja o interesse. A gente tem um debate a fazer a respeito da implantação das medidas que foram aprovadas pela Câmara? Tem. Mas que isso seja feito sem afetar as pessoas. A gente está apelando para essa consciência, especialmente dos vereadores da oposição, de parte deles, a bem da verdade, porque uma parte deles de fato entende e compreende que precisa se sentar para fazer de forma gradativa. Todas as cidades do Brasil fazem de forma gradativa. Você começa com um percentual e à medida que o tempo vai passando, esse percentual vai aumentando até que chega a um limite. A Câmara apresentou emendas agora que basicamente são o dobro, por exemplo, do percentual de cidades como Porto Alegre, como Belo Horizonte. Então não tem como imaginar que Campina, que é uma cidade muito menor do que Porto Alegre e Belo Horizonte, vai ter o dobro de percentual para a emenda impositiva que essas duas cidades que são capitais. Então a gente senta, mostra, mas precisa apelar também para o bom senso. Então a gente, nós estamos abertos, pretendo dialogar mais uma vez, reunir mais uma vez, para mostrar que o equilíbrio e o diálogo é a chave da solução. A gente passou agora por uma indefinição a respeito do pagamento dos servidores, mas felizmente as equipes técnicas de orçamento, de finanças, de administração da prefeitura conseguiram encontrar a solução para fazer o pagamento da folha de prestadores referentes ao mês de dezembro. Felizmente todos a receberam, já amanheceram o dia de hoje, do dia 10, com os pagamentos em conta. Então nesse sentido a gente apela para que se tenha o entendimento de que a vida administrativa não vai ser só pagamento de folha de efetivo e de contratado. A cidade tem serviços, a cidade precisa fazer licitações. Agora em fevereiro nós temos uma licitação prevista para a limpeza urbana da cidade e se não tiver orçamento tudo isso fica prejudicado. Então nós precisamos contar com o bom senso dos vereadores da oposição para entenderem que esses debates vão ser feitos, vão, mas sem prejudicar a cidade. Tem uma reunião agendada para hoje, para amanhã? Tem, à medida que nós sairmos daqui eu devo me encontrar com o presidente Marinaldo para pedir a ele que reúna mais uma vez a Câmara para a gente tentar chegar a um ponto em comum e mais uma vez mostrando que nós estamos abertos ao diálogo, nós convidamos em três oportunidades, os convites não foram atendidos, mas mesmo assim eu me dirigi à Câmara Municipal com os secretários no intuito de dialogar, depois nos reunimos de novo, dois dias depois, na Prefeitura, diálogo não falta. Agora, nós precisamos basear as nossas decisões do Executivo e especialmente do Legislativo em parâmetros de transparência, em parâmetros éticos e que deem uma demonstração à população de que a prioridade das pessoas, os civis, é que estão em primeiro lugar. Legenda Adriana Zanotto